Vamos ter que procurar onde que tá esse probleminha, hein, o Juninho. Vem cá, como é que tá saindo meu nome do seu celular aí? Juninho e cunhado. Ah. Mas eu vou botar depois, Juninho e da irmã saborosa. Não é não, Juninho? É, né? Aí eu mudo aqui também. Obrigado. Obrigado, nós fazemos um desenrolando. Estão perguntando se eu vou na resenha de... Ui, lá acho que vai. Eu falei, eu vou ir de bike, ele de bike. Não, vai trazer a irmã, né? Opa. Ixi, tá em cima. Vem buscar de... De banner. Ah, se sua irmã for... Tá ligado, né? Eu tô bonitinho com esse traje, hein? Tu vinha aqui até de banner sem carteira. Dá bom pra mim, Juninho? Ou nada. Vai dar é ruim, hein? Onde é que tá essas crianças, velho? Tá vendo, me respondeu de agora. Ah, moral, tropa. Casquei o bico, parça. Ô, vocês veem algum tete acontecendo aí? Me avisa aí, a gente pode se envolver. Demorou, tá liberado. Contra os officers. Ah, fala comigo, papai. Ah, esses comédios aí mesmo. Dos laranja? Tem que achar os caras pra não resolver da melhor forma. Tem dois laranja. Os laranja que mexeu com ele é os laranja e laranja. Não é bélgica, não. Tem dois ruxos aí no hospital, Baia? E o outro? E o outro? Tá de ruxo também? O outro não. O outro não. Britney, Gabriel. Vê que eu olho pra sua câmera e falo assim. Britney, seja minha namorada. Pode chegar pro cano? Não. Sai fora, não, mano. Você tá pra gente não ver que você tem esse traje. Mas eu nem aguentei ele falando que ia morder sua areia. É o quê? Então, é nesse problema aí que nós vamos nos envolver, se esses moleques não conseguirem dar fogo. Puxa. Diz, Glema. É que eu tenho dó, eu tenho dó, é ó. Até jogo de um deles. Só... Tu podia... Vamos lá, meu carro tá... Tô sozinho no carro. Eu vou te dar uma dica, tá? Tem como... Tipo, a tua garganta, ela tá sempre aberta. Você podia abrir só quando for pra lá, entendeu? É porque tá... É porque senão assim, é... Entendeu? Entra no ouvido seu, eu... Entendeu? Mas vem cá, entra aqui conosco, só vai quietinho. Vai, vai... Tequila, tequila, tequila. Nossa, eu minimizei o jogo. Qual foi? Tequila? Tequila... Minimizou o quê? Jesus. Ei, vem ver no juninho. Opa. Aqui, ó. Com o meu pai. Ele tá solteiro, tá? Nossa, batindo em tudo, vai. Tequila, tropinha. Polícia, tá? Não, não... É, só... Acredito que sim. Nossa, ainda vai ter que ajudar os caras da Tramontina. Na tropa. Mas, tipo assim... O BO foi meu, tá ligado? Faz sentido, é justo. Que os caras rodarem por causa do meu BO. O cabelo vai ficar... Mano, imagina os crianças rodando fogo. Mano, com a vozinha afina, deve ser engraçado, pai. Então, é... É esse bagulho aí mesmo, viu? Muito? Tipo quanto? Que isso? Nossa, estamos precisando do QRR. De geral, hein, mano? Tem... Tem... GTM no... No McDonald's, né? No McDonald's. Vou guardar meu fuzil, Juninho. Ainda? Ó, Juninho. Ai, tu comigo. Ó, vou te passar meu fuzil. Me... Me... Me repassa ele aí. Atrás da gente, é por isso. Chegou nada não. Pera, passei, passei. Calma. Pegou? Pegou? Tá aí. Ué, cadê a munição, Juninho? Você mandou só o bagulho, ué. Ué, cadê a munição? Sei não. Ué, mano, eu perdi a... Ah, não. Ué, não chegou. Você devolveu? O fuzil sim. Ah, Juninho, eu perdi a minha munição, mano. Só pra eu entender, a gente tá ajudando... Ah, arruma aí. Tramontina. Que foi um caô nosso. Meu, tá ligado, Pepe? Ué. Pera aí, Juninho. Vem cá. É, eu tô vendo só a polícia. Não tô vendo o 7, não. Eu acho que eles não acharam ninguém o BK, porque eles pediram até pra gente descer. Pra ver a cor da... Tá suave, tá suave. Foi. É, estão tudo aqui rodando pelo... As manhã, tá aí? Tá, tá aqui, tá aqui. Bota... Deixa eu botar aqui primeiro, vem. Entra aqui. Deixa eu botar primeiro, sai. Ó, coloquei. Coloquei no porta-mala do carro. Bota aí no porta-luva do carro aí. É central mesmo, é central mesmo. Calma, tem que ver como tá. Quebrou, quebrou central? Calma que não foi não. Quebrou, então. Pode meter bala aí, central. Ah, ah, calma. Calma, não. Tá indo não, BK. Calma aí, BK. Tá indo não. Bota no mala, bota no porta-luva. Então, eu tô tentando. Não tá indo não. Não tá dando, Juninho. Eu tenho que descer, né? Tá tentando não. Ah, Juninho. É, eu e a... Para que ele tá aqui. Eu vi uma policial com uma mota azul. Aí. Foi, foi, foi. Bora, 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 entra. Quebrou, quebrou, quebrou. Pode quebrar. Qualquer coisa que vem no perímetro do central. Nossa, quebrou muito, mano. Não tô conseguindo atirar. Ah, vai tomar no cu, vai. Meu Deus. Meu Deus, Juninho. Não tava conseguindo atirar, mano. Eu... Tá vendo como é que eu sou um lascado, velho? Meu Deus do céu, velho. Nem pra atirar eu consigo, mano. Juninho, Juninho. Não, entra aqui. Tem coxa aí. Tem coxa aí. Ah, não. A ideia é nossa, não é nossa, Juninho. Vem, vem, entra, entra, Juninho. Foi eu que matou esse último. Não sei, velho. Tu, mano, não tava conseguindo atirar mirando a cabeça do cara, mano. Não foi eu, então foi eu. Que merda, velho. Nossa, uma merda. Nossa. Eu só me lasco, velho. Eu tô puto. Nós tá aqui nos perímetros aqui do Vila do Chaves. Passaram a calca imune de mosquete e vai no fuzil. Que é rifle. Passou essa, calma. Aqui? Ficou a menina ali, velho. Nossa, eu gostei. Um amune foi amune certeira. Ó, fuzil. Nossa, pouco de fuzil aí. Calma, foi. Tem um na esquina do central. Muito cuidado, minha tropa. Tem mais coxa de fuzil aí, velho. Olha, ele tá dominado. Aqui é nosso. Não tem, não tem. Quem é que tá quebrando de fuzil aí embaixo? A polícia? Polícia, polícia. Polícia, polícia. Acho que eu vi alguém pulando em cima da gente. Cipar que é a polícia, gente. Tá em cima do prédio, velho. Aqui dá a placa ali. Cipar. Passa a câmera. Não tenho certeza, mano. Aí pra baixo, como tá o movimento? Tem no beco onde nós tava ali, no de baixo. Olha lá. Na em cima onde nós tava. Vai lá onde nós tava. Onde nós tava, gente? É, onde você parou o carro e ficou olhando quando você escutou. Tá lá? Aham. Na esquerda? Na esquerda? Na esquerda. Tá ligado? Da meca, não é? Da meca. Da meca, não é? Da meca. Da meca. Da meca. Da meca. Da meca. Direitinho, direitinho. Aqui, a matar. Matou, matou. É, a gente tá tipo com... Acho que acabou, velho. Acho que acabou, parça. Se alguém tiver corda, velho. O Wagon tava logo que eu mandei. Caiu todos os PM ali. Agora é só dar mais um visual e fazer os corpos. O corpo da PP e do Victor, velho. Eu tô sem corda, velho. Eu sinto de corpo. É, mano. É isso, eu acho. Só pega o corpo do Victor aí. Tem um corda, né? Vamos esquecer, ó. Onde ele tá? Eu tô a pé que o carro deu problema. Eles vão recuperar os deles, ou vai ter o seu corpo? É o quê? Eles vão recuperar... Vai recuperar tudo junto, ou cada um com o seu corpo? Não, mas eles pegam o deles, mas... Nossa, nós só foi dois que desmaiou, tá suado. Ô, velho. Ô, a mira na cabeça do maluco. Eu não tava conseguindo atirar, ô... Juninho. Meu Deus do céu, velho. Que bodega, mano. Eu tenho um corda, parça. Eu tô não. Asculha ali dentro do estacionamento, ali que tem corpo. Pra avisar ele, sei lá. Ah, já tô aqui. Ô, o cabelo. Coxa aqui em cima, mano. Imagina. Vou pegar o corpo do Victor. E aí, eles é o cara parado. Era de bulhama por isso tudo, já era? Ê, bigodinho. Fala, bigodinho. Prejuízo, né? Prejuízo, né? Prejuízo, não. Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Deu bando, deu bando, deu bando. Tá lazer. Só pega dos nossos aí, satan. Já peguei o corpo já, zero. Não tem que pagar tempo. Cheque e botar fogo nessas viaturas, velho. Vai na lock do piloto. Qual que é a lock do piloto, parça? O piloto nem na cidade do Itália. O que vocês tão falando, senhor? Mano, eu tava com medo de atirar, velho. Você passou na minha frente, velho. Pô, velho, mas Juninho, pra mim, velho, eu tô muito sucateado, cara. Não sei se é essa idade, mano. Tá ligado? Você também sucateou na hora que desceu? Não. Você conseguiu atirar tranquilo? Aham. Mano, eu na mira na cabeça do cara, velho, sucatei. Aí, tipo assim, o tiro que acerta não acertou, tá ligado? Aos três tiros que eu dei, que foi? Foi errado, mano. Eu fico puto, cara. Pô, não troco mais tiro nessa cidade aqui, não, cara. Eu matei dentro do carro, só que foi pra primeira. Só desci que eu vi que você desceu. Muito sucateado, mano. Mas você sobe com ela na mão ou sem? Na mão. Na verdade, acho que eu pego dentro do carro. Deve ser por isso que tá sucateado. Porque daí deve estar preparado pra atirar de dentro do carro, né? Não, eu entro sem e... E pego ela. Só que eu acho que eu guardei e puxei de novo, eu não sei. Tem mais PM aqui, ó. Tem mais PM. Tem? Tem. Tem um McDonald's no baião. Já é. Já é. Esse aí tá de quê, piloto? Pulsivo? Tá de... Não sei, tá dentro da viatura. É. Tá desmaiado não, cara? Matei, 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 matei. Boa. Matei, você sai. Tem outra viatura? Tem outra? Aham, tem troca. Desculpa aqui. Que que deu? Tranquilo. Tem mais um VTN. O L tá em cima de mim aqui, vai. O L. Polícia? Aham, vai levar. Aham. Então matei, zero. O cara ia pegar o corpo dele. Lá, zé, lá, zé. Já quebraram? Já, já. Ó a moto ali, ó. Desce do L, deusa. Na moral, vou dar um teleboof na deusa, moleque. Fica vendo, criança. Mano, eu vou matar a deusa, velho. Eu vou matar a deusa. Vou subir no central e vou matar a deusa. Será que tem igual? Vou matar a deusa, eu vou matar a deusa. Aí eu vou subir no central e vou matar a deusa, parça. Escuta o que eu tô dizendo. Tem mais coxa? Aonde? É pra elas. É pra elas. Ai. Tá na onde? Tá na onde? É pra ela. Vai vir aqui na reta, vai vir na reta aqui. Cuidado. Vai na reta, vai na... Ai! O que foi isso? Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Ô, deusa. Tranquilo, ô, deusa. Relax, relax. Relax, tudo sob controle. Cuidado que o atirador tá com o Grae, hein? O Grae tá com o atirador, mano. Calma. Tomou um susto, mas... O atirador tá com o Grae. São coisas leves, entendeu, Juninho? Relax. Tá relax. E aí, mataram da lojinha? Tá, tem lá. Só o Grae que tá vivo? Visão, visão. Matei, Juninho. Pô, sou pica. Foi você? Ou foi eu? Não sei. Acho que foi eu, Juninho. Me deixa com os créditos um pouco, por favor. Pode ir, pode ir. Matei mais um aqui. Tranquilo, tranquilo. Tem um na frente da lojinha do... Não trata comigo. Ai! Deusa. Não, você não tá baixinha, Deusa. A Deusa menor. Dá pra matar o Grae, viu? Eu vou matar Deus. Escuta o que eu tô dizendo, parça. Vou pegar meu fuzil aqui agora. Vou derrubar esse Grae pra nós, tropa. Vou levar esse Grae pra casa. Vou pegar minha arma aqui, minha munição. Cadê minha arma? Tá no... No mal lá de fora. Ué, Juninho. Eu não consigo guardar dentro não, cara. Ó, é o seguinte. Eu matei o cara da VTR. Eu acho que agora só tem adeusa com o Grae, tá ligado? Adeus, 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 adeus. Tá com o atirador, tá com o atirador. Tá com o atirador. Eu não vi no praçante passar. Ó, tá baixinho aqui na loja de departamento do Central, Rosa. Tá atrás de mim, tá atrás de mim também. Eu vou catar ela, eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Eu vou levar ela pra casa, mano. Relaxa. Ela quer, Vila Clipe. Eu vou subir no Central, visão minha tropa. Vou enguiçar ela, mano. Será que tá clean no Central? Vou pegar ela agora, Baião. Vou pegar ela agora, vou pegar ela agora. Vou pegar ela, vou pegar ela. Eu quero levar esse Grae pra casa, Baião. Vou ficar aqui embaixo. Vai, leva, Zé. Mete ficha. Vai lá. Pode ter ninguém aqui em cima, né, velho? Ó. Ó, tá. O Juninho tá falando, então, você pode entrar na rádio aqui, Zé. Pode, pode. Não me viu subindo, vazia. Pode ter ninguém aqui em cima, velho, senão eu tomo. Ei, Juninho, você que tá de HK Rota com o carro do zero. Aham. Quando a HK tá indesiva, eu tenho que fazer o quê? Subi lá. Eu comei um problema, tá subindo lá, velho. Vem do bagulho a Mercedes. Cuidado aí, vou, Zé, pra não cair aí. Acho que ela me viu. E aí, Zé, tá contigo, ó? Calma, calma. Ai, me acertou. Ixi. Qual o pneu? Que tá onde? Que tá onde? Que isso? Nossa, acabou a minha manhãção, né? Não deu, velho, não deu, não deu. Calma aí, galera. Bora, Zé, pega o cara de busco, vai, DDA. Tô com o Pocamune, mano. Esse é o B-O, tá ligado? Eu vou entrar, Fim. Nossa, velho. Que grau, velho. Calma, Juninho. Calma. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, família. QRR. Ih, tá no meu visual, galera. Nossa, ele vai me quebrar. Ai, eu tô com medo. Então, onde ele tá? Mais PM, mais PM. Mais PM, lascou. Preciso descer. Tá subindo do central, subindo do central. Meu Deus. Sério? Tá subindo? O Grelha tá me marcando, velho. De fuzil. Vou inventar de descer aqui, velho. Fiz bait, fiz bait. Fiz bait. Fiz bait. Fiz bait. Sobe mais um aqui comigo, no central. Sobe mais um comigo. Já, já. Tô indo aí, velho. Tá. Será que munição de mosquete dá num fuzil, parça? Acho que não. Não, Zé. Poder está nada. Eu acho que ela deu QTA, velho. Acho que não, sim. Porque é munição. Ei, ela deu QTA, viu? Falta de moica no branco, Zé. Estava na viatura. Pegaram ele já? Tá suado. Atualiza o lock do Bruninho, hein, pô. Pra poder pegar o corpo. Pra ele comprar uma corda, eu vou pegar o HP. Já, eu por aí já fui. Eu por aí já fui. Eu por aí já fui. Eu tenho aqui, Karim. Você tem corda, vem cá, velho. Então, pra nós pegar o HP, que é limpo. Vem na frente do HP, tô com o carro. Eu tô aqui, tá aqui. Tá passando de óbito. Sei o quê? Oi. Prisão, Beco. Tá onde? Já resolveu o bagulho lá? Já vou resolver. Vai de 10 mesmo, né? Já vou lá buscar. Demorou, demorou. Tá ligado? Deixa eu ver. Vai pagar no sujo ou no limpo? No sujo, no sujo. É quanto é que dá? Já te ligo, pera aí. Tchau. Vira, visão. Grave, voltou. Grave, voltou. Parece que alguém suba aqui em mim. Seria bom se alguém subisse aqui no central, mano. Não tem ninguém subindo aí? Não, eu tô. Mais um. Mais um. Mais um. Isso. Tá me focando? É a deusa no grau, pô. Era por os prédios do central, tá ligado? Aqui nós domina 5K. Sobe pra cá. Eu tô subindo aqui o central, bro. Fechou, meu? Meu caralho. Vai seguir aí pra casa, topa. O papo é reto. Grau, tá fazendo nóis, Zara. Acho que dá pra vocês descer. É, eu subindo aqui, tá? Cuidado com o TK. Sim, sim, não. Tá suave, tá suave. Tá tudo dominado. Acabou os coxinhos embaixo, nós já vai etiquetar, então. Tá lazer? Se alguém puder me dar a contenção aqui em um... Dá uma unation aqui, ó. Tem gente quebrando aqui embaixo, tá? Acho que dá pra gravar o hospital antigo. Acho que dá pra gravar o hospital antigo. Bora, bora. Meu Deus, eu quase caí. Tô bem. Descer agora. Tá suado. Eu vou bater o PM da VTR aqui, mano. É só descer, só descer, Zezé. Esses caras... Esses caras só vai pegar informação. Pode descer, pode descer. Você peidou pra mim, Deusa. Você é ruim, hein. Cadê meu carro, Juninho? Vamo vazar, moleque. Ixi, Juninho. Tá na P2 o teu carro, VK. Tá na P2. E seu carro, 5K? Tá tendo? Tá, 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 tá. Pega nós aqui, Vini. Pega nós aqui na lojinha, lojinha. Lojinha, lojinha. Departamento, Vini. Lojinha, lojinha. Não consigo, não consigo. Isso, é isso. Quem quebrou? Quem quebrou? Alguém ajuda o... Quer ele não perguntar a moto aqui? Pode ser, pode ser. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele. Desce em casa. Desce em casa. Desce em casa. Desce em casa. Eu? Eu porque ele... Vou ficar perto? Porque o piloto, o piloto. Pô, bota aí dele. Ah, então... Véi. O cara foi... O moleque morreu, Vini. Aonde, aonde? Ué, a última cara dele foi posto. Ué, então posto. Tem uma... Aí, ele... No final da... Vai tirar muito tempo, eu subi para lá também, velho. Tô tentando pegar a conta aqui, velho. Tô subindo o morro aqui, velho. Tô subindo o morro. Onde o Grazer tá? Vai atrapalhar, vai atrapalhar. Tem outra... Meu Deus. Pode pegar o carro. Tenta pegar o carro, Vitor. Ó, tiro. Tiro da onde? É, abaixo do... Abaixo do posto, abaixo do posto. O cara tá tancando, velho. Morreu. Morreu, morreu. Cê é louco, mena. A minha também. Bora. Agora é o Grazer, agora é o Grazer. Nossa, morreu muito a Tramantina nessa brincadeira aqui, viu, velho. Caralho, mena. Acabou a munição. Tem comida? Caralho, mano. Tô com fome, tô com sede, quer dizer. Aí, eu vou morrer, velho. Tenho comida, Zé. Posto, posto, posto. Vou morrer. Graia, graia. Graia, graia. Vou demais pro Gra... Calma, calma. Vamos subir. Sabe com munição de alguma coisa, Zé? Tem só de HK. Não tá dando, não, Putz Pesa. De HK, de HK. Tem quantas? Pera, vamos quebrar o Graia aqui. Pera, 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 pera. Vai pegar a deusa aqui, pô. Da melhor forma. É, acabou a minha harmonia. Acabou a minha harmonia, Zé. Calma, calma. Fica uma ocadinha, Piloto. De quê que cê precisa? HK. Pega aqui. Devolve aí. Deixa eu dar 10, mano. Bora. Vitor, tu tá na HP? Embaixo? Tá aqui embaixo, hein? Tô mesmo. Sim, cá, tomou aqui no posto. Preciso... De um carro. Eu tenho um carro daqui, eu boto ele. Tô chegando aí agora, eu vou trazer a PP aqui. Ela tá aqui na P1 da HP. Essa mulher não sai desse L, né, rapaz? Ela só sabe fazer isso. E mal sabe fazer isso. Ah, então. Se tivesse com o G3, ela já tinha caído. Olha o carro, minha Porsche. É o quê? O quê? Eu arrumei o carro. Na HP, pô, na frente do HP aqui, que eu tô indo da QRS, o VK. Tá. Pede pra médica atender ela aí. Lá, ó, na frente. Tira ela aí. Tá, devolve. Já, calma. Só pela sombra do hospital. Juninho, nós vai tentar recuperar o corpo do 5k ali pelas proximidades do posto, tá ligado? Deixa só o Greg dar uma recuada aqui. Alguém tinha que ir do lado de carro, tá ligado, Zé? Passar pra colocar ali o carro. Essa roupa branca aqui nem tá chamando a atenção, né? Pois é. Bora. Pô, essa central não é, BK? Você chega nessa. Sim, sim. Olha, 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 olha. Essa distância chega, Zé? Não, 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 não. Tá aplicando em alguém lá, mano. É. Quebrou lá o estacionamento lá. Aham. Aham. O carro entrou. Os moleque entrou lá no estacionamento. Sou eu no morro aqui, ó. Olha lá. Agora piloto, agora. Não, deu, não, deu, não, deu, não, deu, não. Não, deu pertinho. Pegou lá, Fênix, o corpo? Bora. Moço, tô aqui. É. É, eu acho que é um pouco mais abaixo do poço, tá ligado? É. Pô, tem mais viatura, não é possível, cara. Aham, sim, saiu de moto. Ó, os caras da tramontina recuperou. Vem, desce aqui, hein. É você. Na G63. Mano, tem que achar o 5K. Muita gente da tramontina morreu aqui agora pra esse cara de fusil, velho. O 5K, eu acho que tá por aqui, mano. Aqui, aqui, ali, 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 tá? Onde? Aqui, aqui, ó. Na direita, aqui, ó. É ele aqui? Não sei. Não tô nem vendo. Ninguém daqui, ó. Ah, visual, visual. Peguei ele aqui, relaxa. Vou ajudar os meninos. Bota ele, chope ele na viatura, tá? Ele tá por aí. Sim, cara, eu resgatei aqui, mano. Ó, vou tentar pegar uns corpos dos caras da tramontina aqui, mano. Eu tô ajudando aqui também, velho. Vou botar aqui no carro. Pode colocar aí, você pode colocar uma aqui? Pode, pode. Os caras de viatura aí, tipo, a cara. Suave. Oh, meu Deus. Ah, acabou de... Olha, mas é muito burro, mano. Oh, cabeça de pica seca. Meu Deus do céu, velho. É, mas tudo bem. Não tem muito o que fazer, né, velho? Ava de VTR. Morri pra ninguém, pros caras me matarem pra polícia, velho. Se a polícia se dropou em cima, tomou o outro. Não, não, é o Heller. Tá o Heller? Vou tentar pegar o corpo do VK, velho. Eu vou tentar, eu vou tentar. Vai, vai, Juni. Vai, Juni. Os caras não estão com o peitor, Juni. Cadê o corpo do VK? Cadê o corpo do VK? Pegou? Aqui, ó. Pra trás, pra trás, velho. O que eu coloco? Ah, né, cara? Que vagabundo. Ó, aí, ó, viu? Fui ajudar os caras. Amém. É sempre assim, eu só me... Isso era play. Tô certeza que acabou de machucar. Caiu o S. O cara derrubou o S. Derrubou o S. Deusa burra. Ruim. Você é péssima, Deusa. Nem no L você é boa, Deusa. Só fica no L e nem só funciona você faz direito. Perdona. Comédia. Ó, tem outro corpo do nosso aqui, ó. Quem é, o canalha? É isso. Será que é muni de mosquete? Não sei. Tô corpo de 5K. Tá suave, tá suave. Parabéns, Júnior. Lazi, tá lazia. Ganhamos, ganhamos. Nossa, tem... Importante aqui em Paulo. Será que tropa? Fui eu que matei aquele coxa? O primeiro? Ali, CP do Void. CP do Void. Caramba. Do lado que vai pra frente. GTM, GTM. Não tenta contra a Turquia Mas é uma família federal. I am. Que coração. Que coração. Então já. Amos. Tchau.